Então eu conheço a dor, sem conhecer o amor Abraço meus demônios, acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama, chora já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro, devo amar a mim mesmo Então eu conheço a dor, sem conhecer o amor Abraço meus demônios, acho que eu sou um monstro Até porque ninguém me ama, chora já não adianta Se eu sou odiado pelo mundo inteiro, devo amar a mim mesmo E comecei a te olhar Cansei de desistir e por você vou conseguir Seus olhos mostram pra onde eu vou Seu sorriso me salvou, sua coragem me motivou Dessa vez eu é que vou te salvar Desde que eu vi você Sinto que pude vencer Nunca mais vou me render Eu vou me erguer Não me importo de perder Não me importo de sofrer Não me importo de morrer Se for por você Música 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 Legenda por Sônia Ruberti